Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil. As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros. Meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas, e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente, em seus corpos, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas, quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata, que deixem as crianças brincarem em paz. Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista, sem medo de ser feliz. O poder de projeto, os fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em ar, mas se preciso for. Se se instalar uma teocracia no Brasil. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está evada de sentimento cristão. Tem que passar pela religião. Tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, nesse sentido positivo, talvez trazer um novo tipo de cristianismo, nós não vamos conseguir, nós não vamos conseguir. Porque esse povo é um povo completamente, eu não vou dizer cego, mas convencido de que o que isto aqui diz é verdade. E eles são convencidos disso em suas igrejas. E eles não largam a fé. Uma professora, eu ouvi falar em educação infantil, eu falei, meu Deus, é utópico, mas como seria bom? Uma professora de educação infantil, você pensa que ela larga a bíblia dela na cabeceira da cama? Ou um professor de segundo grau larga a fé dele no quarto, antes dele ir para a escola? Não, vai junto com ele, porque a fé o constitui. A fé, a profissão de fé é algo que nos constitui. A fé, a profissão de fé é algo que nos constitui.